Eu viajo pra ter prazer. Eu procuro prazer, eu sou um hedonista. Que prazer esse lugar vai me oferecer? Então, se é... Viagens que eu não faria. Montanha colorida em Cusco. Que são cinco horas, seis horas de caminhada em altitude pra você chegar num lugar e ver uma montanha que talvez esteja colorida se tiver sol. Ou você só vai ver o resultado. Na foto. Na foto, se você usar o Photoshop. Não. Melhor pessoa no mundo. O trekking em Torres del Paine pra chegar naquele lugar deslumbrante, aquelas montanhas na beira da água. Eu posso entrar nessa água? Não. É muito frio. Casal de amigos. Não vou. Não é pra mim. Sim. Cinco horas na beira da praia, fazendo um trekking entre trancoso e espelho. Sim. Aí você vai. Passando sede. Tá. Eu, pelado de sunga, descalço, entrando no mar a hora que eu quiser. Sim. A qualquer hora. Me chama que eu vou. Tá. Entendi. Então, precisa ter uma conexão, né? Tem que me dar prazer. Se não me der prazer, mas assim, respeito quem... Não, lógico. A de montanha colorida, não. Eu mando as pessoas não fazerem. Não vá. É uma loucura. É uma maluquice. Porque é um... Precisa ser atleta pra fazer isso. Entendi. E daí as pessoas são estimuladas pelo Instagram. O Instagram deturpa a viagem das pessoas. Absolutamente. De uma maneira que elas veem aquela coisa, daí elas... Eu preciso ir lá. Onde todo mundo já foi. E elas... Tem alguma galera dessas que faz viagem... Que produz conteúdo pro Instagram? Ou YouTube que você curte? Eu vou ser agora bem... É um erro meu, inclusive. Eu devia. Eu devia estar mais ligado. Mas eu... Mais ou menos, né, Rick? Porque como você falou, vocês não fazem a mesma coisa. É, mas eu recebo o rescaldo disso. Porque como funciona o ecossistema de informações de viagem? Tem os inspiradores. Que é toda essa galera. E também o Globo Repórter. O Fantástico. A Sabrina Sato. A televisão aberta, alguns canais a cabo, e o YouTube e o Instagram. As pessoas se inspiram vendo isso. Eu preciso ir nesse lugar. Aí vamos buscar dicas. Só que elas não vão viajar naquele momento. Daí, no momento que elas vão viajar, elas... Onde que eu vi isso? Elas não vão achar. Entendi. Daí elas jogam no Google. E aí elas acham a tua boia. Elas me acham. Mesmo sem saber quem eu sou. Muita gente não sabe. Mesmo assim, as pessoas entram no Viagem na Viagem e acham que estão no Google. Sim. Entendi. É que você estruturou aquilo de uma maneira também... Só pra te agradecer. Porque destinos por ordem alfabética embaixo de continente. É uma coisa muito impressionante. E daí respingue em mim esses lugares pelos quais elas são impactadas. E daí eu tenho que fazer alguma coisa. Dizer não faça. Entendi. Não, você não deturbe a sua viagem. É o Peru. Veja o que tem no Vale Sagrado. Fique mais tempo lá. Não vá pra uma lagoa. Sei lá. O Mantai. Que também vai ser um passeio que vai tirar um dia de viagem. e a altitude é enorme. Você vai chegar lá e vai estar nublado. A foto vai ficar feia. Não vai ser a foto que você viu no Instagram. Tá. E pior assim, teoricamente eu teria até que ir pra fora. Mas eu já tô tão escolado que eu sei que não... São quantos anos viajando? Muita. Não. Tem coisas que você sabe que vão ser ruins. Eu vou ter um passeio. 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 Obrigado.